Cubra-me com seu manto de amor Guarda-me na paz desse olhar Cura-me as feridas e a dor Me faz suportar Que as pedras do meu caminho Meus pés suportem pisar Mesmo ferido de espinhos Me ajude a passar Se ficaram mágoas em mim Mãe, tira do meu coração E aqueles que eu fiz sofrer Peço perdão Se eu curvar meu corpo na dor Me alivia o peso da cruz Interceda por mim, minha mãe Junto a Jesus Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Ai, do meu destino Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Ai, do meu destino Do meu caminho Cuida de mim Sempre que o meu pranto rolar Ponha sobre mim suas mãos Aumenta a minha fé e a calma O meu coração Grande é a procissão É pedir A misericórdia O perdão A cura do corpo E pra alma A salvação Pobres pecadores Pobres pecadores, oh mãe Tão necessitados de vós Santa mãe de Deus Tem piedade De nós De joelhos aos vossos pés Estendei a nós Vossas mãos Rogai por todos nós Vossos filhos Meus irmãos Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Ai, do meu coração Do meu destino Do meu destino Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Ai, do meu destino 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 Cuida de mim Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu destino Cuida do meu coração Do meu destino Que Deus dá o conforto Que Deus dá o conforto Que jamais deixaria Que carregasse um fardo Mais pesado Que suas forças Não quero que deixe De viver esse momento Mas viva o sabendo Que as coisas Vão se acalmar E que quando tudo isso passar Sobrará pra você Boas recordações E muitos motivos Para continuar caminhando Com a certeza De que a vida Vale a pena Meus pêsames Não adianta nem tentar Me esquecer Durante muito tempo Em sua vida Eu vou viver Detalhes tão pequenos De nós dois São coisas muito grandes Pra esquecer E a toda hora Vão estar presentes Você vai ver Tchau Todos nós dois